E hoje eu consegui sair do centro de convenções e aqui mostrando para vocês os palcos espalhados pela cidade. Então, por várias cidades na Áustria, esse é o de Bregenz. E aí na frente a gente tem o bar e o lugar para as pessoas sentarem para assistir a publicação. Então, aqui é o que a gente fala, como é o seat performance, ou as apresentações pela cidade. E aqui, por exemplo, em Bregenz, o palco está aqui em uma beira Rio. Está tudo protegido, para chuva e etc. E as ginastas começam a chegar para as suas apresentações. E essa show é, porém, descova-se. E esta show é, porém, descova-se. E essa show é, porém, descova-se. E aí 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 E aí